O acordo entre os metalúrgicos do ABC e a Mercedes-Benz, que cancelou 1.500 demissões por meio do Programa de Proteção ao Emprego, PPE, teve repercussão mundial. Hoje, sindicalistas de diversas partes do planeta manifestaram apoio à luta dos trabalhadores pela manutenção dos empregos aqui no Brasil. Dá para imaginar o alívio de um chefe de família que estava demitido e teve o emprego de volta? É o depoimento de um destes trabalhadores que você acompanha agora aqui no seu jornal. Depois do susto, o alívio. O montador Renato César Batista, que trabalha há seis anos na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, estava entre os 1.500 demitidos pela montadora por meio de um telegrama. Casado, pai de dois filhos, a notícia da demissão assustou. A primeira coisa em que pensou foi no sustento da casa. Eu mesmo estava num estado de nervo, assim, que não sei, parece que alguma coisa já estava me dizendo que ia acontecer alguma coisa do tipo. Eu só abri um pouquinho assim, vi que era na Mercedes. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou nem abrir, não quero nem saber o que tem aqui dentro dessa carta. Aí ela pegou e falou, mas será que é isso mesmo? E começou a chorar e tal. Aí eu falei, então abre e lê. Ela abriu e leu para mim, entendeu? Tanto que eu não abri essa carta, não tive interesse de abrir essa carta até hoje. Ai, eu chorei, porque assim, é muita coisa que a gente tem por causa da empresa dele, entendeu? É muita coisa que ele está carregando sozinho e isso ele não está trabalhando. O alívio veio na Assembleia de ontem, que aprovou a decisão da Mercedes de cancelar todas as demissões e aderir ao Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. A aceitação do pessoal foi unânime. Na hora que levantaram a mão, eu peguei e eu abracei meu amigo que estava junto comigo, entendeu? No momento que tinha recebido a cartinha também. E eu abracei ele e comecei a chorar, cara. A Mercedes chegou a recusar o PPE no início das negociações e só aceitou a proposta depois de os trabalhadores iniciarem uma greve geral, que durou uma semana. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC convenceu a direção da empresa que demitir não seria o melhor caminho. Se não fosse o sindicato, era dois mil pais de família que estavam na rua. Eu só quero agradecer esses caras. Esses caras lutaram com a gente do começo até o fim. A Mercedes foi a primeira montadora a aderir ao PPE na região do ABC. O acordo prevê a redução de 20% na jornada de trabalho e de 10% no salário, para todos os 10.500 funcionários. A estabilidade de emprego será de um ano. Moisés Selerges, diretor administrativo do sindicato e trabalhador na Mercedes, avalia que o acordo foi importante. Mas agora a luta é pela estabilidade econômica do país. Nós entendemos também que, lógico, que o melhor programa de proteção de emprego que tem é a economia também. E nós queremos que a economia do país volte a crescer para que a gente possa, de vez de deparar com essa situação, a gente ver as empresas contratando trabalhadores e não demitindo, como nós vimos no caso da Mercedes. Hoje o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebeu manifestações de apoio de sindicalistas de várias partes do planeta. O alemão Michael Brecht, vice-presidente do Conselho Administrativo da Daimler e presidente do Comitê Mundial dos Trabalhadores, também teve papel decisivo durante as negociações com a Mercedes. Para evitar novas ameaças de demissões, ele prometeu negociar com a direção da empresa, na Alemanha, um plano de investimentos em novos produtos para a planta de São Bernardo. e reconheceu que essa conquista dos trabalhadores tem um peso global. Nós tivemos aqui um bom resultado e uma solução para os próximos 12 meses para não termos demissões. Essa experiência vale para todos os sindicatos, para os trabalhadores na Alemanha e de toda parte do mundo.